irmão, esqueça isso, esqueça, claro, pode, pode, pastor pode apurar voto, crente que não é consagrado pode apurar voto, diácono pode apurar voto, quem veio trabalhar vai apurar voto, querendo ou não, ainda nós estamos no comando da comissão eleitoral, não é você que vai decidir, tá certo? Por favor, levante a mão a 81, a 82, para os irmãos, quem é esse irmão aqui que está perdido aí, 122, onde está? Dá um sinal aí, vai lá irmão, ele trouxe adiantado que ele está meio apressado, está pensando em ir embora, então, 122, acompanhe lá os fiscais, entregue lá, procure, a gente vai resolver, não se preocupe com a identificação da urna, porque ela não é identificada mesmo, você vai descobrir isso agora, tá bom? O segredo vem agora, não se preocupe, a 81 a 100, 81 a 100, está chegando ainda. Isso, se tiver ocorrência, sim, é, é lógico. Não, 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 destaque se tiver, se não tiver, deixa lá. Irmãos, levanta a mão aí da 81, 82, 83, a 90, 90 e tanto, os irmãos estão perdidos aí, não estão achando, né? Levanta o papel assim, indicativo, se o senhor estiver aí, por favor, porque os irmãos não trabalharam aqui, não sabem onde estão. A 81, a urna 100. Sim, lá atrás, olha, tem bastante lá, olha, deve ser as mais, olha ali, está chegando ainda. Eu vou explicar, não, eu vou explicar, eu vou explicar, calma aí, eu vou explicar. Olha, irmãos, nenhuma urna está identificada, é por isso mesmo, você vai abrir daqui a pouco a urna, aí você vai saber, tá bom? Não tem problema, querido, isso não é relevante, os votos estão lá dentro, o senhor vai apurar a urna 1 e a urna 2, o senhor vai abrir. Quando descobre que é a 2, o senhor fecha e guarda, vamos começar pela 1. É, estou avisando, olha, irmãos, não abram as urnas ainda, até porque está seco a chave. Não se importe se ela não está, se você não sabe qual é a 1, qual é a 2, porque você vai fazer daqui a pouco isso, não, não se preocupe com isso, não tenha, não coloque preocupação na cabeça, é, dificuldade nisso não, tá bom? Chegou a chave, muito bem, eu vou explicar aqui para os irmãos, obrigado aí, valeu. Bom, fique aqui para distribuir, né? Arranja mais uns 4, 5 aí. Onde estão os nossos delegados da comissão eleitoral? Por favor, chegam até aqui. João de Oliveira, por favor, também venha até aqui, irmão Davi, precisamos dos senhores para fazer um trabalho de distribuição de chave, tá bom? Qualquer irmão que estiver aqui também, como voluntário, é, mas ainda não, ainda não, tá certo? Ainda não. Pode contar, mas não vamos distribuir ainda não, tá certo? Pergunto, a urna 100 já chegou, se chegou, levanta o braço e dá um aceno aí. Vamos trazer agora as urnas 101 a 126, as últimas sessões, todas as demais sessões podem trazer as urnas, coloque sobre a mesa e não abra, não mexa nas urnas ainda e no material que está aí. Nós vamos começar por agora. Depois a gente vai trazer o resultado. Vamos explicar para você já, tá certo? na mesma sessão que o senhor entregou a urna. Irmão, todo o material da sessão, as sobras, as cédulas, tudo entregue na sessão apuradora. Põe lá junto com a urna, entregue para o presidente. Não tem problema, ela está fechada com a chave, tá? Ok? Não se preocupe não, tá bom? Não, ainda não. Falta chegar a urna ainda. Não distribua a chave ainda. Não distribua a chave. Não distribua nenhuma chave. Nenhuma chave vai para a urna ainda. Não distribuam as chaves. Fiquem aqui. As urnas 101 a 126 estão chegando e os irmãos estão lá no final. Lá no final, procurem lá no corredor. Levanta, qual é a sua? Quando está a 104, levanta, irmão, estou procurando a 104. Levanta o braço aí a 104. Lá, irmãos, olha lá. 104, 105, lá no fundão. 106, levanta o braço para eles encontrarem. Todas no final. Vamos lá para o final. 103, levanta o braço para os irmãos. Tá bom? Ah, meu Deus. Oito horas. Comecei a apurar um voto. Estamos conseguindo, né? Agora nós vamos acalmar, tirar o povo. Aí eu vou começar aquela rotina. Aí vocês vão explicar. E vão depois também colocar no... E aí, Reinaldo, você vai explicar como o mapa vai chegar até aqui. Tá certo? Se você explica antes de começar a apurar. E tem que dizer de novo. Porque vai dizer de novo, vai ouvir, vai trazer errado e vai... Muito bem. As sessões 101 a 126. Se tiver alguma sessão ainda que falta urna, por favor, levanta a mão para sabermos se está faltando urna. Irmãos, eu peço aí a operacional que desliguem essa água que está molhando as mesas. Por favor, desliguem esse spray. Não sei se é possível, mas tem algum jeito de desligar essa água aí? Que vai estar atrapalhando aqui as mesas. Vaporizador. Desligue o vaporizador. Tem irmão saindo ainda das sessões. Tô vendo que tá acalmando. Tá melhorando aí. Desce nunca pra eu ficar aqui, né? Rapaz, era bom, viu? Ai, meu Deus. Deixa eu passar aqui, irmão, pra ficar em pé aqui. É mais fácil eu ficar. Vem. Peraí, tá faltando. Bom. Tá bom? Pegue a chave e guarde aí. Tá bom? Pegue a chave e fique com ela por enquanto. Irmãos, cada mesa vai receber uma chave. Faltou chave, porque tem urna que veio sem, mas nós usamos a outra. As chaves são iguais. Então, não se preocupe. As chaves são todas iguais. Se faltou chave à sua mesa, o irmão presta a dele e abre a sua urna. Não se preocupe com isso. Pois não? Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. É verdade. É verdade. É verdade. Muito bem, os irmãos receberam o material. O nosso operacional agora vai fazer aí uma operação para retirada das pessoas que não fazem parte. Então, enquanto a chave é distribuída, os irmãos, as pessoas podem distribuir a chave. Mas, barata, avisa para não abrir. Tá? Operacional. Operacional vai fazer agora uma ajuda de fechar esse ambiente e fazer retirar do recinto todos que não vão trabalhar na apuração. Eu peço a colaboração de todos. Essas urnas, elas têm um lacre. Analise, abra a tampa e analise se o lacre vermelho está cobrindo a chave. A urna não é numerada. Então, se você abrir a urna 2, feche a urna, deixa de lado e pega outra para começar na urna 2. Veja se o lacre está intacto. Pergunte para os irmãos da sua mesa. Tá tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? E já abra a tampa da urna. Abram a tampa da urna. Se for a urna 2, feche, porque vamos começar tudo pela urna 1. Vamos começar tudo pela urna 1. Começar pelo começo, pelo candidato a presidente. Tem um... Ela... Isso. Tem uma tampa de papelão e, debaixo do lacre vermelho, rompa esse lacre. E tem um lacre aí que lacrou o vão da urna. Rompa o lacre vermelho, que tem um buraco da chave aí. A fechadura está aí. Se for a urna 2, o irmão fecha e abra a urna 1. Todos. Começando pela urna 1. Vão dar três minutos para os irmãos fazerem isso. Não, 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 não mandei apurar ainda. Tem gente contando cédula. Não faça isso. Não faça isso. Não mandei abrir. Eu mandei abrir, não mandei tirar. Não pedi para tirar, pedi para abrir a urna. Abram a urna. Todos abriram. Agora vai começar a emoção. Peguem todas as cédulas e coloquem sobre a mesa. Todos vocês. Olhem se não ficou nenhuma dentro. Passem a mão. Examinem bem. Porque pode ser que fique presa nesse pano. Não deixe cair no chão. Cuidado. Os irmãos ajudem aí. Não tem problema. Mas ninguém estranho põe a mão nisso. Só o senhor presidente, mesário. Ninguém estranho. Coloquem todas as cédulas sobre a mesa e olhem se estão todas aí. Depois o irmão vai colocar a tampa na urna e amarrar a chave na urna e colocá-la no chão, longe de você. Isso. Mostra para os irmãos. Exatamente assim. Parabéns. Põe a tampa de metal. Fecha com a chave. E ponha no chão esta urna. E nós vamos passar recolhendo. Porque amanhã eu tenho que devolver para o TRE. Eles erraram a contagem, é isso? Então não tem problema. Anota de acordo com o que o senhor encontrou. Tá bom? Se contaram 40, o senhor contou 41, não tem problema. Isso é o de menos. Mas ela está violada. Como foi? Porque bateu às vezes. Mas ela está fechada. Ah, tá. Então tá bom. Não. Teve uma urna aí que o irmão bateu e aquela tampinha soltou e aquilo tem mais de... Então eu já anotei até na ata. Olha, o candidato pode. Mas andar com segurança, agente, amigo em volta, eu não recomendo. Se o senhor tiver problema, eu não sei quem está andando com o senhor. Eu sei quem está na mesa. Então vamos pedir aos irmãos que quem não for parte no processo de apuração, não fique sobre... ...de recolher as urnas e colocá-las todas empilhadas no depósito. Todas elas no depósito. Irmãos, ajudam os delegados, ajudantes, colaboradores. Ah, peraí. A chave... É, a chave permaneça aí, irmãos. Porque tem que... Já abriram as duas, né? Já abriram as duas. Não, só uma. Isso. Não tem problema não. Amarrem a chave na urna 2. Porque você vai apurar 2 ainda. Feche a urna 1 e amarre a chave na urna 2. Feche a urna 1, amarre a chave na urna 2. Senão a urna não vai ser aberta mais. Nós vamos levar a urna 1 embora, para amenizar aí a mesa. Operacional está ali, lá atrás, fazendo pinte-fino. Eles vão tirar e recolher as pessoas... Operacional... O pastor querido Amapá é presidente de uma mesa. O providencie para ele um suplente, não é? Um suplente. Enquanto ele vai, o primeiro mesário assume. Ou um suplente. Está ok aí? Resolvido, então. O pastor está esperando o senhor lá. Senhor? Está ruim? Estão reclamando que o som está muito alto aqui na frente. E lá atrás está muito baixo. E agora? Assusta, não é, irmão? Tira atenção, não é? Sim. Os irmãos da mesa 3 estão reclamando do som. Ouvidos muito sensíveis. Concentração total. Os irmãos separem as cédulas de 50 em 50. Rasguem apenas o do presidente e coloquem sobre a mesa. Enquanto isso, nós vamos aguardar que todos façam isso. E vamos explicar como é que os senhores vão anotar isso agora. E como os senhores irão trazer os mapas eleitorais para cá. Vamos avisar agora. Não anotem nada ainda. Não contem o voto ainda. Não pedi para contar. Eu pedi para cortar. Cortar a cédula. Não contar. Cortar. Não anotem nada. Não escrevam nada no mapa. Enquanto isso, os irmãos estão cortando e eu estou aguardando. Pessoal. Oi, adalto. Os irmãos lá atrás não estão escutando o som. É aqui que estão estourando o ouvido deles. Pastor João José, eu me pedi dezione quando não estava aporando. Pastor Samuel Kama, vou dar tudo bem. Agora vai parar. Não, ao longo prazo. Não, pode mais estávamos. É, eu pedi para os irmãos que estão circulando, não fiquem conversando no meio de uma sessão e outra. Isso distrai a pessoa, isso acaba com a eleição, isso ajuda, estraga. É, o candidato pode circular, mas os assessores, os amigos dele estão reclamando, irmãos, que estão tirando atenção. Não é esse o momento disso. Os irmãos, escutem-me agora, já cortaram tudo, cortaram já lá atrás, já cortaram tudo. Muito bem, o senhor vai pegar a cédula pelo lado oposto ao quadrado, onde a marca, mas eu vou explicando assim mesmo. O lado oposto, onde está a marca do voto. O irmão não tenha pressa, o fiscal que está ouvindo, o fiscal não está nem me ouvindo agora, quanto mais aí, né? O fiscal fique olhando para quem canta e o outro para quem anota. Façam quadradinhos de cinco em cinco. Se errarem, ponham entre parênteses e comecem de novo. Você tem dois mapas eleitorais, use um para borrão. Atrás da folha tem brancos e nulos. Então, irmãos, peguem a cédula e comecem. X, Y, Z e agora concentração total. O pastor Reinaldo vai explicar como os mapas vão chegar até aqui.